Oi pessoal, tudo bom? Olha, o nosso horário de contação de histórias chegou e eu estou doidinha para contar para vocês a história de hoje. Ela tem o nome, a mosca e o carro, mas antes de contar a história, eu quero me apresentar para vocês. Sei que muita gente já me conhece, mas tem gente novinha entrando hoje pela primeira vez. Então, eu sou Sônia Bruno, do Grêmio Musical Paguequer, o culto de cultura e música na Serra de Teresópolis. Nós estamos aqui com esse projeto de contação de histórias que é um patrocínio da Lei Aldir Blanc e é com muito prazer, com muita honra e com muita felicidade que eu venho compartilhar este momento com vocês. Eu contando histórias, vocês ouvindo histórias e juntos nós vamos desenvolver atividades muito interessantes, muito divertidas. Vamos lá! A mosca e o carro. Uma mula puxava um carro pesado por uma estrada cheia de curvas e buracos e o seu esforço era imenso enquanto levava chicotadas do cocheiro. Uma mosca que estava sentada no topo, se sentindo muito importante, falou no seu ouvido, pobrezinha, eu vou sair daqui de cima e te livrar do meu peso para você poder puxar o carro. Então, nossa, essa história assim, né? Leva a gente a pensar muita coisa, a refletir, porque muitas pessoas têm uma imagem errada e bem exagerada de si mesmo. Exagero já dizer que está no máximo. Tem gente que consegue fazer desse exagero o máximo do exagero. Então vamos ver um pouquinho dessa explicação, dessa fábula da mosca e o carro. Essa história, ela usa o humor para fazer uma crítica social, como é comum nas fábulas, né? Eu adoro, amo fábulas. Aqui, a sátira está focada naquelas pessoas que se acham maiores e mais importantes do que elas realmente são. Então é bom a gente pensar nisso e tomar um pouquinho de cuidado. Ouça novamente a história, a fábula. E dessa vez eu vou pedir algo a mais com vocês, né? Vamos desenhar, representar em desenhos. Essa história aí que a gente acabou de ouvir, esta fábula, eu estou contando com vocês. A gente tem tanta coisa legal para fazer por aqui. Eu quero descobrir o lado artista que existe em você. Então agora, é hora de você transformar em desenho a fábula da mosca e o carro. Eu vou ficando por aqui. Beijos.